Então vamos começar com ela. Boa tarde, Monalisa. Quais são as últimas informações que você tem? Olá, Sandra. Boa tarde a você. Boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco o que os médicos conseguiram. Vem, eu para aqui! O que é isso? O que é isso? Vamos voltar para cá. A gente vê que a Monalisa foi interrompida por quem a gente não sabe. Que deselegante. Totalmente deselegante. Nós estávamos aqui para dar a informação a você, telespectador, sobre o primeiro dia de tratamento do ex-presidente Lula. Ele que descobriu no sábado que tem um câncer malaríndico. Chegou hoje de manhã ao Hospital Sírio-Libanês para começar esse tratamento. E fomos surpreendidos, assim como a nossa colega Monalisa Perroni, que estava dando essas informações para a gente aqui. O repórter José Roberto Pune fez uma reportagem.